Música Despertando para um novo dia, uma nova aurora, uma nova segunda-feira, uma nova oportunidade, novos sorrisos, novas tarefas e assim começa o Fé na Vida desta segunda-feira, 16 de janeiro de 2017. Estamos ao vivo para todo o país, aqui pela Rede Evangelizar de Comunicação. Sejam todos bem-vindos, Fé na Vida, a paz de Cristo para vocês. Na voz e no violão, se você ainda não conhece, conheça agora, é uma nova oportunidade. Seja bem-vindo, Roger Lincoln. Obrigado, Val. Bom dia. Estou aqui com o Eric também. Tudo bem? Vamos tentar. Quero louvar-te Sempre mais e mais Quero louvar-te Sempre mais e mais Buscar o seu querer A sua graça conhecer Quero louvar-te Quero cantar-te Sempre mais e mais Quero cantar-te Sempre mais e mais Dessa segunda-feira. Estamos aqui com o Facebook aberto esperando a sua participação. Entre agora mesmo. Facebook.com Barra TV Evangelizar Participe conosco, tem um vídeo que a Valéria fez. Comenta lá, vem com a gente que esse programa está especial pra você. Muito bem, então, começando o assunto de hoje, deste Fé na Vida, gente, é o seguinte, olha, estudos do comportamento humano atestam que parte, grande parte, aliás, quase tudo da nossa personalidade é formada, é formatada, digamos assim, pelo externo, que não está totalmente dentro da gente. Nós temos a nossa essência, lógico, mas muito de nós, muito do que nós vamos construindo de personalidade ao longo da nossa vida é formada por opiniões externas. É como se eu, o Roger, o Eric, formássemos um grande quebra-cabeça e cada peça deles nós temos a nossa infância, nós temos a nossa vida escolar, nós temos a nossa família, a nossa vida profissional, pessoas que nos cercam, os ambientes que a gente permanece mais tempo. E é por isso que a gente escolheu, como tema do Fé na Vida de hoje, proposta também por um telespectador, equilíbrio entre dois grandes pilares da nossa vida, elogios e críticas. É por muitos deles que nós estamos sendo a nossa composição ao longo da nossa vida, mas esse é um assunto que a gente vai tratar no próximo bloco, a gente vai entrar com mais profundidade nesse assunto. Agora, a gente traz uma pesquisa bem interessante do Vaticano a respeito dos números da Igreja Católica. Eles trazem números dos papas, a quantidade de tempo que permaneceram no pontificado, também onde está o território da Igreja Católica, qual que é a maior, qual que é o menor. E olha só, eles começam com uma questão bem interessante. Aumentou o número de católicos no mundo todo. Esta é a Igreja em números. Há cerca de 1 bilhão e 200 milhões de católicos no mundo. E esse número aumenta a cada ano. Atualmente, na verdade, está crescendo mais rápido do que a população do mundo. O número de sacerdotes também está aumentando progressivamente. Atualmente, existem mais de 412 mil. O número de irmãs e freiras é de cerca 720 mil. E mais uma figura sobre o pessoal. Há cerca de 5.100 bispos. A Igreja mantém 129 mil escolas com mais de 45 milhões de estudantes. Ela opera 5.400 hospitais, 9.000 orfanatos, 14.400 lares para pessoas com deficiência. E a Igreja é, com mais de 100 mil instituições de caridade, o maior provedor de serviço social do planeta. O país com o maior número de católicos é o Brasil. 140 milhões. Um dos menores países católicos, por outro lado, é o Vaticano, com seus meros 900 cidadãos. Mas o Vaticano naturalmente ocupa um lugar especial. É o centro da Igreja Católica. Esse é o lugar onde vive o Papa. Papa Francisco é o sucessor de São Pedro número 265. Ele sucedeu a Bento XVI e João Paulo II, o Papa com o terceiro maior tempo em ofício. Ele serviu por 9.665 dias, o que é mais do que 26 anos. João Paulo II foi um Papa de vários recortes. Ele fez 104 visitas pastorais fora da Itália, viajando por 129 países. Ele cobriu 1,5 milhões de quilômetros, o que corresponde a três vezes a distância de ida e volta da Lua. Bem, o Papa mora no Vaticano. E o Vaticano é pequeno, tão pequeno que não chega a cobrir a metade de um quilômetro quadrado, ou 0,2 quilômetros quadrados. Mas isso não foi sempre assim. Em sua história, o Estado do Vaticano cobria grande parte da região central da Itália. Mas hoje o Vaticano é o menor Estado soberano do mundo. Esse pequeno Estado tem um supermercado, uma casa de correios, uma estação de trem, um oliporto, caixa eletrônico com instruções em latim, e até mesmo uma equipe de futebol nacional. Além disso, o Vaticano opera uma estação de rádio. A Rádio Vaticano foi criada em 1931 e faz transmissões em 47 idiomas. O Jornal do Vaticano, o Losservatore Romano, também já existe há um bom tempo. Por mais de 150 anos, o Losservatore relata notícias do Vaticano. Ele está disponível hoje em 129 países ao redor do mundo. É claro, o Vaticano também tem sua própria estação de TV, um site e seu domínio próprio na internet. Ele ainda tem o seu próprio canal no YouTube, publicando vídeos do Papa e suas aparições públicas. Assim, o Vaticano é algo como o centro do mundo para a maior comunidade religiosa desta terra. Interessante, né, gente? Eu, particularmente, adoro números, pesquisa. Isso é muito legal, né? Para a gente dividir, para a gente compartilhar. Aproveita, então, que isso está disponível no Fé na Vida de hoje. Vai lá na página da TV Evangelizar no Facebook. Conta o que você achou desses números aí, essa pesquisa feita pelo Vaticano, Eric Reis. É isso mesmo, Val. Você viu ali, né? O Vaticano tem seu canal no YouTube, seu site, sua rede de televisão, de rádio. E aqui a TV Evangelizar também, né? Composta por tudo isso. Então, pega seu celular agora e entra aí, facebook.com.br TV Evangelizar. Entra lá e vem conversar aqui com a gente. O tema de hoje, entre críticas e elogios, estabeleça sempre o equilíbrio. Por que será que nós somos tão extremos? Ou criticamos muito? Ou elogiamos muito? Por quê? Por que você acha que isso acontece? Comenta. Fala de onde você está falando aqui no Facebook e vem participar ao vivo com a gente. Tem alguma dúvida, então, sobre como acessar o nosso Facebook? Vai rodar um pequeno VT. Presta atenção e conecte-se conosco. A TV Evangelizar está no Facebook. Fique por dentro da nossa programação. Saiba o que vem por aí. Faça o seu pedido de oração. Aproveite a maior rede social do mundo para curtir, comentar, compartilhar um conteúdo que evangeliza. No computador, no celular, no tablet. Com você, onde você estiver. Facebook.com.br TV Evangelizar. Agora você já aprendeu, então me responda. Por que nós somos tão extremos? Entre a crítica e o elogio, estabeleça sempre o equilíbrio. O que você acha desse tema? Comente conosco. E outra coisa, no Facebook você acompanha diversas novidades. E já que estamos falando disso, novidades, Valera Burbello, minha querida, existe novidade vindo por aí. Com certeza, né? Todo o tempo, todos os anos aqui na obra Evangelizar. Especialmente vindo do padre Reginaldo Manzotti. A gente celebrou aí no último sábado, dia 14 de janeiro, né? Ele tem esse lema, tudo posso naquele que me fortalece. E ele continua fortalecido, graças a você, colaborador da obra Evangelizar. Torne-se também um agente evangelizador, trazendo mais pessoas para essa linda obra. Tem novidade sim? E é ele mesmo que dá o recado. Padre Reginaldo, fala aí. Aí, pessoal, um novo trabalho está chegando. Com batalha espiritual entre anjos e demônios. Em breve, então, você acompanha aqui na obra Evangelizar, também vai ficar disponível, é claro, na loja virtual aqui da obra Evangelizar. Vamos continuar com as notícias do Vaticano. No domingo, o Ângelus, o Papa Francisco, rezando, né? A oração do Ângelus, lembrou do dia dos migrantes. E ele fez um apelo especial, migrantes e refugiados, aliás, né? Hoje a gente lembra muito mais dessa parcela aí da sociedade mundial. Ele lembrou, fez um apelo, aliás, né? E a reflexão dele foi, na verdade, um grande apelo pelas crianças. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, Hoje é celebrado o Dia Mundial do Migrante e Refugiado. Dedicado ao tema, migrantes de menores de idade, vulneráveis e sem voz. Estes nossos pequenos irmãos, especialmente se não estão acompanhados, estão expostos a tantos perigos. E eu digo a vocês, hein? São tantos. É necessário fazer todo o esforço possível para garantir aos menores migrantes a proteção, a defesa e também a sua integração. Rivolgo um saluto especial Dirijo uma saudação especial aos representantes de diversas comunidades étnicas aqui reunidas. Caros amigos, desejo que vivem serenamente no local em que são acolhidos, respeitando as leis e as tradições e, ao mesmo tempo, zelando pelos valores da cultura de origem de vocês. O encontro de várias culturas é sempre um enriquecimento para todos. Agradeço ao ofício migrantes da Diocese de Roma e a todos os que trabalham com os migrantes no acolhimento e acompanhamento e acompanhamento de suas dificuldades. E encorajo a prosseguir nesta obra, recordando o exemplo de Santa Francisca Xavier Cabrinho, padroeira dos migrantes, da qual este ano celebramos o seu centenário de falecimento. Esta religiosa corajosa dedicou a sua vida a levar o amor de Cristo a todos aqueles que estavam distantes de sua pátria e de sua família. Que o seu testemunho nos ajude a cuidar dos irmãos forasteiros, no qual Jesus está presente e frequentemente sofrendo, rejeitado e humilhado. Quantas vezes na Bíblia o Senhor nos pede de acolher os migrantes e forasteiros, recordando-nos que também nós somos forasteiros. Saludo com afeto a todos vocês, queridos fiéis provenientes de diversas paróquias da Itália e de outros países, como também as associações e vários grupos, em particular os estudantes do Instituto Velendez Valdez de Vila Franca, da Espanha. A todos desejo um bom domingo e um bom almoço. E por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Obrigado. Sempre, sempre o Papa Francisco lembrando o povo de Deus para rezar por ele, com toda certeza que nobre evangelizar através da intercessão e no coração de cada um de nós, a gente sempre lembra, a cada mistério do terço, rezar pelo Papa Francisco, que Deus sempre abençoe esse belo, lindo trabalho. E ele lembra muito bem, o encontro de várias culturas é uma riqueza para todos nós, com toda certeza, né? Então está aí o apelo do Papa Francisco. Ainda hoje no Fé na Vida, um conselho do Papa Francisco para viver o hoje e também um pedido bem especial a respeito das audiências, da audiência geral de quarta-feira. O Fé na Vida vai para o intervalo, a gente volta já, participa com a gente lá através da página da TV Evangelizar no Facebook, a gente está te esperando. Voltamos já! Posso, tudo posso, naquele que me fortalece, nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece, nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo. O que já chorei demais? O que já chorei demais? Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei conhecer as manhas e as manhãs o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso praz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir E aí, diga aí, quem diz que música também não aconselha, né, não imprime uma crítica, talvez até autoconhecimento também, elogio? Olha, a gente quer com equilíbrio, viu? Mas elogios e críticas também hoje aqui pro Fé na Vida vai lá na página da TV Evangelizar no Facebook bate um papo com a gente conversa com a gente interagir é bem importante aqui pro Fé na Vida enriquece muito o nosso diálogo certo é? Isso mesmo Valéria não tá errado você criticar também não tá errado você elogiar o problema são sempre os extremos na vida essa é uma lição pra sua vida mas o que você acha disso? Concorda ou não? Temos um especialista aqui no estúdio vamos apresentar daqui a pouco pra você deixa sua pergunta pra gente fazer pra ele então vem com a gente participa aqui no Fé na Vida e não sei se você reparou Valéria no último bloco no vídeo do Papa mostrou o Papa o Papa lembrando de cada um que estava ali também assistindo e assim como o Papa nós também tentamos lembrar de todo mundo não é? O Papa Francisco é sempre muito visual né? Sim ele não esquece do rostinho de cada um exatamente ele lembrou de um grupo determinado que estava ali e assim como o Papa nós queremos lembrar de cada um de vocês então vem participar aqui assim como fez o Bruno Camargo olha só o que ele falou pra gente bom dia Valéria Roger Eri que estou acompanhando pela Parabólica Digital da cidade de Itapeva São Paulo manda um abraço pra mim e pra família Camargo que sempre acompanha o Fé na Vida meu querido Bruno um grande abraço especial pra você obrigado por fazer parte dessa família um grande abraço também a todos seus familiares família Camargo obrigado por fazer parte sempre aqui com a gente assim também como faz essa outra filha de Deus aqui bom dia meus amados feliz ano novo para todos que essa obra dessa obra linda eu e minha família somos associados fiéis ela é a Regina de São Luís do Maranhão olha aí a foto dela ela nos acompanha também pela Parabólica Digital a próxima foto que você vai ver agora é um prindido que nos mandou a nossa querida Sirlene bom dia Valéria Eric Roger que Deus derrame bênçãos e graças sobre todos vocês ligadinha na TV evangelizar falo de Palmeira dos Reis Alagoas um grande beijo para você e que Deus derrame toda sorte e bênçãos na sua vida também muito obrigado por participar aqui conosco muito obrigado por fazer parte dessa família você aí de casa mande também tua mensagem aqui no Facebook assim como a Carmen fez ela falou o seguinte bom dia bom dia bom dia olha só que animada amo vocês do Fé na Vida que tem me dado mais alegria e fé na minha vida ela nos acompanha de Recife pela Parabólica Digital ali pelo 52 Carmen minha querida um grande beijo para você e para todos vocês que nos acompanham pegue seu celular agora mesmo seu notebook seu computador entre tv facebook.com barra tv evangelizar vem nos contar o que você acha sobre elogios sobre crítica esses extremos é bom ou não por que faça sua pergunta vem que tem participação especial que vai responder agora ao vivo vem que eu estou aqui para ler né Val muito bem por trás o pano de fundo desse assunto todo que a gente colocou aqui equilíbrio entre elogios e críticas é justamente a influência e a influência ela também pode ser positiva e pode ser negativa por isso você precisa ligar o seu alarme o seu alerta é sempre importante uma bela conselheira aliás é voltar sempre para a nossa essência ter esse autoconhecimento e mais importante de tudo ao longo da nossa vida a gente vai acumulando muito lixo muito lixo mental e aí a nossa essência que é só sua você tem a sua eu tenho a minha ninguém tira você tem o poder de fazer uma limpeza a mente está repleta depende do mundo do mundo que você tem dentro de você antes de construir um prédio bonito sobre um terreno primeiro limpe esse terreno tira esses entulhos daí porque eles com certeza vão te atrapalhar na hora de você construir a primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar uma série de valores uma série de princípios uma série de conceitos que sujam que acumula em túlio em cima do nosso terreno não é fácil a gente reconhecer as podridões que nós trazemos dentro do nosso coração não é fácil não é fácil você olhar para você e reconhecer que você tem defeitos olhe para você mesmo não tenha medo disso é você é a sua verdade é o seu projeto a sua essência está aí com defeitos com possibilidades agora a partir do que você é pode nascer um ser humano grande isso eu não tenho dúvida pois o primeiro fruto que nós podemos identificar é a capacidade que a pessoa tem de reconhecer os próprios erros isso é nobre essa é uma mística aperfeiçoada que nós precisamos buscar todos os dias e ela só vai tomar conta do nosso coração quando nós tivermos coragem de analisar quem somos de olhar sem medo quem sou eu quem é você nessa história e esses princípios esses valores estão por aí e às vezes nós herdamos esses conceitos de geração em geração às vezes na nossa própria família e esses conceitos estão ali sujando nosso terreno e norteando as nossas decisões aí você vai chegar à conclusão que aquele que é você hoje é fruto de um condicionamento de uma história vivida de muitos depalpites que vieram de fora cuidado retire todos esses excessos retire o que os outros acham de você retire os defeitos que você foi recebendo por causa das convivências por causa dos exemplos errados que você foi assumindo tente retirar tudo isso e veja uma nudez humana que todo mundo tem direito de ver quem sou eu na verdade de onde nasce tudo isso quantos miseráveis ficaram grandes porque acreditaram nisso quantas pessoas miseráveis que não tinham quase nada aos olhos dos outros e que de repente se ocuparam de suas essências e floresceram e ficaram grandes e ficaram bonitos e ficaram viçosos no jardim humano que você refletisse um pouco mais fizesse uma investigação aí nos seus pensamentos nos conceitos que você aprendeu na escola ou até na sua própria família que conceitos poderiam ser conceitos que estão sendo ruínas e entulhos no seu terreno como é que estão as minhas paredes internas como é que está o meu coração como é que está a minha mente quais são os meus valores o que eu considero importante eu tenho muito medo de morrer sem ter sabido quem eu era muito bem o Fé na Vida está aqui hoje para isso para que isso não aconteça olha hoje é o equilíbrio a gente vai te ajudar a buscar esse equilíbrio entre elogios e críticas e a gente convidou um especialista sim Marcos Meyer aqui no Fé na Vida hoje com a gente seja bem-vindo pela primeira vez muito obrigada por aceitar nosso convite é um prazer estar aqui com vocês bom Marcos elogios e críticas como a gente viu aí é algo que faz parte da nossa vida desde os primeiros instantes da nossa existência é verdade é verdade a mãe o pai vai fazendo com que a criança se torne uma pessoa justamente através dos elogios e das críticas olha só no entanto a gente erra muito fácil sabe por quê porque pelo fato da gente amar o nosso filho a tendência que a gente tem é só elogiar elogia tudo o que faz qualquer coisa está bom e esse excesso de elogio faz com que a criança não suporte uma crítica não suporte falhar não suporte errar aí quando ela faz alguma coisa que não está legal alguém pede para fazer de novo já chora já briga ela não tem resistência à frustração então a gente tem que saber equilibrar isso a gente vai conversar bastante hoje então começa lá na infância e o outro lado também pode acontecer certo Marcos quando de repente é uma crítica muita gente vê situações assim sempre né o pai dizendo sempre para a criança você não vai conseguir fazer isso você não vai conseguir fazer isso e isso pode arrastar o indivíduo para o longo da vida é com certeza uma crítica mal feita ela pode ser destrutiva e isso é muito forte quando os pais fazem por exemplo você pode dizer para o seu filho que o quarto que ele está está uma zona está uma bagunça está desarrumado está um lixo você pode mas não pode xingar não pode humilhar não pode criticar o filho é bem diferente eu vou mostrar isso através da fala da mãe por exemplo a mãe diz assim filho venha cá aí ele vem todo assustado e a mãe fala assim seu porco relaxado olha esse quarto que bagunça que está limpa esse troço aí ele gasta a manhã inteira limpando quando ele termina de limpar o que aconteceu? nada ele continua sendo um porco relaxado porque foi a mãe que disse que ele é e a mãe tem autoridade sobre a vida dele então está tudo tudo errado a forma como essa mãe fez então o que está certo? que jeito ela deveria ter feito? olha ela poderia chamar assim filho venha cá pode pôr a raiva para fora não tem problema aí quando ele vem e abre aquele zoião desse tamanho aí a mãe diz assim olha esse nojo de quarto que porcaria isso daqui que nojo o quarto porcaria isso daqui não o filho limpa esse troço aí ele gasta a manhã inteira limpando quando está tudo arrumado ela fala uau agora sim parece você ainda ganha elogio quer dizer você pode criticar mas critique a coisa nunca a pessoa critique o que as pessoas fazem não critique as pessoas faz toda a diferença você pode falar para o teu colega de trabalho falar assim escuta você chegou atrasado hoje isso é uma crítica sobre o que ele fez mas você jamais pode falar assim oh você é um irresponsável chegou atrasado opa atingiu a pessoa ele pode ter tido um grave problema por ter chegado atrasado você não sabe a gente não sabe exatamente então critique mas sempre critique o fato não a pessoa e é quase que impossível isso porque na raiva no momento da emoção a gente pela impulsividade fala errado fala do jeito errado magoa as pessoas depois para pedir perdão é difícil então a gente tem que tomar muito cuidado com isso nós chamamos isso de assertividade seja assertivo o que que é assertivo toque o problema mas não toque a pessoa critique o fato não a pessoa doutor nós não conseguimos misturar nós misturamos na verdade muitas vezes nós não conseguimos separar o ato da pessoa e isso é algo que é muito perigoso como você mesmo está falando tem uma participação muito especial aqui a Maria Lúcia ela falou duas coisas bem interessantes e ela de uma maneira muito humilde está perguntando se ela está certa a convicção da Maria é a seguinte existem vários tipos de críticas construtivas e destrutivas a que aponta para as falhas e as críticas que são apenas por inveja se não for assim me ajude a entender já emendo com a próxima pergunta dela falando sobre os elogios os elogios vêm de pessoas bem amadas e bem consigo mesmo e com o mundo pessoas cheias de Deus que tem o dom do amor ao próximo se não for assim me ajude a entender aí eu emendo a minha pergunta junto com o que ela falou opa três em um então três em um um combo a Maria falou aqui que pessoas bem amadas elogiam mas será que pessoas que apenas elogiam elogiam em excesso demasiadamente as pessoas que enchem você de elogio o tempo inteiro não são pessoas que estão com o ego um pouco inflado porque ela não quer magoar você para que você não fique magoado com ela de repente quem não conhece uma pessoa assim todo mundo que só elogia é 100% bom ou tem algo por trás dele que a pessoa também tem que tomar cuidado tem que tomar cuidado deixa eu mostrar uma coisa muito interessante que aconteceu nos Estados Unidos através de uma pesquisa fantástica que eles fizeram eles pesquisaram 400 crianças de 6, 7, 8, 9 anos de idade e fizeram assim trouxe uma tarefinha para vocês quem quer faz quem não quer não precisa as crianças nessa idade topam tudo não vou fazer ah tá elas topam crianças pequenas topam ah vamos fazer fizeram precisavam um pouquinho de esforço mas conseguiram aí eles dividiram essas 400 crianças em dois grupos o grupo A elas falaram assim uau como você é inteligente nossa como você é esperta que maravilha o grupo B falaram do esforço do trabalho uau como você se esforçou que pessoa esforçada você é como você trabalhou bastante até conseguir muito bem bom então uma inteligência o outro grupo esforço esforço e aí vieram com uma nova tarefa trouxe uma nova tarefa quem quer faz quem não quer não precisa o primeiro grupo que foi elogiado quanto a inteligência não quis fazer por quê? porque eles pensaram assim já ganhei o elogio da inteligência se eu errar vou perder então não vou fazer o outro grupo pensou assim ganhei o elogio por causa do meu esforço vou me esforçar de novo e aí você pode observar que estas crianças que são elogiadas quanto ao trabalho ao esforço à persistência elas vão longe as crianças elogiadas quanto à inteligência elas confiam tanto na inteligência que não se esforçam aí reprovam no vestibular vão mal nas provas porque só confiam na inteligência então a gente tem que tomar cuidado com o elogio então assim ah, pessoas de bem com a vida elogiam muito opa, pode não pode não acontecer às vezes a pessoa elogia tão errado que dá problema se você elogia só a beleza e só a inteligência do seu filho você está fazendo com que o ego se torne maior do que o esforço maior que o trabalho maior que a persistência maior que a verdade que os princípios então a gente tem que saber como elogiar senão a gente vai elogiar errado e a outra coisa também às vezes uma crítica não vem de pessoas do mal às vezes vem da melhor amizade que você tem e é por causa da crítica que isso vai crescer as minhas primeiras palestras eram chatas pra caramba porque eu achava que eu tinha que dar conteúdo ah, eu tenho que falar muito conteúdo o conteúdo tem que ser sério aí a minha palestra era chata aí um amigão falou assim ô Marcão você está chato nessas palestras ô cara por que você está falando isso você sempre conta piada é bem humorado mas não, tua palestra você está chato aí foi uma crítica o que eu fiz mudei o comportamento e acertei o jeito melhor de dar palestra mas quem me criticou uma pessoa que me ama um amigo muito bem olha, equilíbrio entre elogios e críticas é sobre isso que a gente está falando hoje aqui no Fé na Vida nós vamos para o intervalo voltamos já continue mandando aí suas perguntas e a gente responde aqui ao vivo hoje penso que cumprir a vida e as manhãs o sabor das massas e das maçãs é preciso amor pra poder dançar é preciso paz pra poder sorrir é preciso a chuva para florir conhecer espalha as garçãs dá meia volta e senta na beira da praia e o coitelinho não gosta e o botão de rosa cai muito bem estamos de volta com o Fé na Vida desta segunda-feira gente, através dessa música e a nossa saudação a todo o povo querido e amado de Deus que nos acompanha aí de Minas Gerais todo o Paraná o Sertão Santa Catarina todo mundo que tem aí no coração essa tradição carregada através dessa música a gente vai dar o feliz ano novo a gente continua nesse mês de janeiro a todo o povo que acompanha sempre fiel o Fé na Vida Eric isso mesmo você falou de quem nos acompanha de Santa Catarina então vamos dar um abraço para os nossos catarinenses um feliz ano novo para a Rita Russo olha só a foto da Rita aí ela sempre está ligadinha aqui no Fé na Vida nos acompanha de Santa Terezinha lá de Santa Catarina pela internet pelo Facebook e pelo Youtube aproveito já também mando um feliz ano novo um grande abraço para o casal Jamerson e Matilde eles nos acompanham de Estrela de Lagoas lá de Alagoas pela Parabólica Digital olha só a foto do casal aí coisa mais linda dos momentos mais importantes da vida dos homens aqui na Terra que é o casamento né e eu aproveito também já mando um grão a saudação feliz ano novo especial para minha querida Liduína um grande abraço minha querida ela nos acompanha de Moçambassa no Ceará 310 quilômetros ali de Fortaleza nossa querida capital e ela nos acompanha pelo canal 3 da Rede Brasil pela TV Assinatura Oi também está sempre ligadinha na rádio no Youtube e no Facebook um grande abraço feliz ano novo para todos vocês mandem as suas dúvidas aqui pelo Facebook e já que estamos falando em dúvida Val tem alguém que no estúdio quer fazer uma pergunta né Roger o microfone é aberto aí para você Marcos é falando de elogios então né o elogio muitas vezes ele pode ser verdadeiro ou não né então isso que eu vou te perguntar na verdade é uma dificuldade da humanidade porque por que a gente tem tanta dificuldade de falar a verdade e também de ouvir a verdade pergunta difícil né você sabe que é às vezes a verdade não deve ser dita olha que interessante a gente pensa não a verdade sempre deve ser dita a gente tem que cuidar olha olha que ilustração interessante o capitão de um navio ele o imediato dele tinha que escrever o diário de bordo só que o imediato se embebedava todo dia isso é proibido pode dar demissão da marinha então o capitão chamou ele falou assim a próxima vez que você estiver bêbado eu vou anotar no diário no diário de bordo e você pode ser prejudicado não capitão não faça isso não faça isso ele se embebedou de novo o capitão não teve dúvida escreveu no diário de bordo hoje o imediato estava bêbado prejudicou o cara vai ter problemas na marinha no outro dia o imediato estava bem o imediato escreveu assim hoje o capitão não estava bêbado aí o capitão escuta por que você escreveu esse negócio isso vai me prejudicar eu escrevi a verdade hoje o senhor não estava bêbado mas eu nunca estou então isso é outra história mas hoje o senhor não estava escrevi a verdade só que o que aconteceu essa verdade prejudicou prejudica o capitão então nem sempre a gente precisa dizer a verdade amor está bom esse vestido você tem que falar a verdade é ou de que jeito vai falar a verdade então claro que nós temos que falar não amor esse não ficou muito bom e tal mas você vai dizer não você está muito gorda não você pode dizer esse vestido não deu certo para você amor então a gente tem que cuidar algumas vezes a gente tem que dizer a verdade se ela for motivada pelo amor aí a gente pode dizer se não for motivada pelo amor não fale e aí tem muita gente que chega assim na gente olha eu sou muito verdadeira eu preciso falar uma coisa para você toma cuidado que essa história de eu sou muito verdadeira por isso eu quero falar algo provavelmente não vai ser motivado pelo amor vem uma paulada vem uma crítica dói para caramba e a pessoa acha que fez isso porque ela fala a verdade ela fez isso por raiva por inveja por um monte de coisa mas não foi por amor está o ego aí que o Eric falou com certeza por trás de tudo isso Marcos qual é o perfil daquela pessoa que consegue então isso que a gente está falando o equilíbrio entre uma coisa e outra claro a gente vai conviver com isso o resto da nossa vida durante toda a nossa vida mas qual é o perfil daquela pessoa claro que consegue estabelecer o equilíbrio com certeza o resultado deve ser ótimo mas como que ela consegue chegar nisso do que ela se cerca como que são as estratégias de uma pessoa que consegue esse equilíbrio olha o perfil dessa pessoa é uma pessoa que sabe o tamanho que tem vamos imaginar o seguinte o tamanho psicológico se eu acho que eu sou melhor que todo mundo que eu sou maior que todo mundo mais importante que todo mundo então o meu ego está muito maior do que o que eu sou realmente eu sou arrogante prepotente orgulhoso não é legal é uma autoestima exagerada não é boa a outra pessoa tem uma autoestima muito baixa ela acha que todo mundo é melhor que ela que todo mundo pensa melhor que pizza vamos escolher escolhem você nunca se coloca nunca se posiciona porque a autoestima é muito baixa então pessoas com autoestima exagerada ou autoestima muito baixa não sabem elogiar não sabem criticar então o melhor perfil é a pessoa que tem o tamanho que tem ou seja o meu ego o meu valor a minha importância é daquilo que eu tenho a essência então o autoconhecimento esse exercício que a gente tem que fazer o tempo todo perfeito e aí para quem recebe a gente está falando aqui de quem faz mas para quem recebe como devolver por exemplo um elogio que não é não é bom de repente uma elogio uma crítica que não é boa como que a gente devolve isso para a pessoa isso é muito interessante tem muita gente que dá um elogio para a gente e a gente fala assim não são os teus olhos que isso imagina uma pessoa te dando um presente e você devolver que chato então não devolva o elogio agradeça o elogio ô Marcão eu gostei do que você falou obrigado obrigado pelo feedback assim eu sei para onde ir na próxima quando elogiam o feedback isso é sensacional é esse o caminho então agradeça quando te elogiarem agradeça quando te criticarem se o amor é que estiver por trás dessa motivação é e a gente precisa daquilo que a gente chama de filtro aí tem que ter um filtro bem especial para tudo isso Eric as participações tem sim nós temos que nos conhecer nós temos que conhecer inclusive o próximo mas você só vai conhecer o próximo a partir do momento que você conhecer a ti mesmo então entra aquela máxima conhece-te a ti mesmo ama a ti mesmo a Maria de Fátima falou o seguinte bom dia o equilíbrio está em ter fé em Deus viver humildemente e tentar analisar o que é crítica construtiva e o que não é aceitando só a construtiva também é importante analisar os elogios pois ele dependendo de quem de quem vem pode ser falso ela nos acompanha de carpina e é exatamente esse ponto doutor nós temos que saber o que a gente aceita aquilo que a gente não aceita porque senão a gente pode se dar mal quando tem que estar no travesseiro pode ficar meio triste sem saber o porquê ou muito feliz ou exageradamente feliz de uma forma errada é verdade então a gente tem que ter muita sabedoria e a gente tem que ser humilde a palavra humilde vem da palavra humus humus é terra adubada então uma pessoa humilde é a pessoa que dá frutos e não aquela que se submete abaixa a cabeça e acaba sendo subserviente a pessoa que dá frutos onde estiver isso pode ser com inteligência pode ser com vontade com trabalho pode ser uma pessoa com boa postura isso é ser humilde a busca do equilíbrio ela é mais difícil na vida pessoal ou profissional nesse âmbito que a gente está tratando é mais difícil na vida pessoal porque na vida profissional as regras estão bem estabelecidas a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer na vida pessoal a gente diz ah não o chefe sou eu mesmo e a gente daí pisa na bola agora sabendo que tem um chefe pegando no nosso pé a gente tende a ser melhor então mais cuidado com a sua vida pessoal as duas podem ser construtivas e destrutivas então perfeita exatamente isso cuidado com as duas com as três com as quatro vidas e momentos que você tem mais participações aí Eric? tem a Mari Creuza Souza falou o seguinte bom dia Valéria equipe do Fé na Vida paz e bem o elogio sincero tem o mesmo peso da crítica construtiva elogiar com sinceridade é reconhecer um dom um dom ações e costumes criticar construindo é revelar um erro um engano uma mania ou vício uma escassez ou excesso tão importante quanto levar uma crítica é saber receber desde que seja coerente por favor me corrija e acrescente ela fala de São Paulo é isso mesmo a Mari Creuza está mais que certa é isso mesmo e o legal é depois que você recebe uma crítica você muda seu comportamento volte para essa pessoa diga obrigado por ter me criticado isso foi para mim uma grande ajuda seja grato muito bem então Marcos Meier aqui no Fé na Vida com a gente hoje foi ótimo espero que você volte para falar exatamente disso com os adolescentes a gente falou muito da criançada aqui e a gente precisa informar através do Fé na Vida passar sabedoria conhecimento através de pessoas como ele seja sempre bem-vindo Marcos até a próxima muito obrigado e até a próxima gente muito obrigada a vocês todos que nos acompanharam obrigada Eric obrigado Val obrigado você aí de casa até amanhã no Fé na Vida né Val muito bem Roger até amanhã também amanhã a gente está aqui com toda certeza se Deus quiser marcamos o encontro aqui às 9 horas da manhã pelo horário de Brasília vem a experiência de Deus com o padre Reginaldo Manzotti tchau pessoal se você não sabe aonde a vida mora preste atenção eu vou te ensinar agora basta dar um passo pra Jesus e você verá o quanto é bom sentir essa paz esse amor que tanto me comprasse venha hoje mesmo seguir a Jesus Cristo e ele te oferece a vida eterna e o par até amanhã a 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 Tchau, tchau.